Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilo? Ah, família, é o seguinte, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso dessa vez, tropa. Tamo aqui, ó, passando algumas dicas pra vocês, só que no mapa da Overpass, tá ligado? Mas antes de começar esse vídeo, só avisar pra vocês, rapaziada. Tá querendo evoluir no CS aí com dois pés na porta e abrir a sua mente e ficar bom de verdade? Eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a evoluir, fechou? Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada, me chama lá no meu Instagram ou então no WhatsApp da mentoria, que vai ter o link do WhatsApp aí na descrição do vídeo, fechou, família? Antes de começar esse vídeo, só queria pedir também pra vocês deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí, rapaziada. Posso contar o canal de vocês? Então, bora pro vídeo então, que esse aqui vai tá show! Vai tá feira! Overpassinha, eu gosto de jogar pro bombear, tá ligado? Naquele pique pra abrir e dar firme. Daí, tropa, é o seguinte, como que eu faço pra jogar na aqui? Eu jogo pra ligação e meio. Por que que eu jogo na ligação? Se rolar contato na B, nós conseguimos abrir a porta da DD, da liga e abrir duro. Vamos lá então. A resposta tá favorável, vamos pegar aquela informação aqui no meio aqui? Fica ligeiro que os caras podem passar correndo, filho. Se passar correndo, nós já passamos a facada. Ó, ninguém. Mas fez barulho de liga. Se não tem ninguém, eu vou acelerar. Fica ligeiro que pode ter cara aqui, tropa. Vai ser pra B. Eu vou só ignorar o cara da liga e vou acelerar a costa na B. Meu time fez quatro na A. É, esse aqui não tá muito correto não, mas tá de boa. Ó, tropa. Falou um pagodão lá, selvagem. Ah, é, tem ou não. Ô, louco, meu time não fez ninguém em B. Vamos forçar o MP9 aqui agora e vamos tentar punir aquele cara na liga ali gostosinho no azeite, filha. Porque, rapaziada, tem que falar baixinho. Que a vizinha é doida. E daí, tamo de madrugada aqui, aí ela toca pedras. Galera, só avisar, quem quiser participar do sorteiozinho de uma Flipknife, é só clicar no link comentário fixado e participar do sorteio, fechou? Isso, gente. O cara só correu aqui. Punimos o menor e vamos tentar acelerar porque o moleque vai descer liga. Olha lá, olha lá. Tá descendo. Vamos deixar os caras jogar, mano. Porque o cara vai descer pra me pegar. Não desceu. Vamos tentar somar agora. Olha lá, ó. Deve ter mais um aqui. Valeu aí, pegamos um off angles aqui. Ele já pode ter mais cara aqui, tropa. Ó, tem um moleque aqui. Vou ficar esperto. Ele molotovou, então não tem como ele jogar. Olha lá, ó. Beleza. Sabemos que tem um cara a costas. Um cara... Vamos sair acelerando aqui, porque os caras terminaram lá, né? Beleza. Ali, eu vi que tinha um cara a costas, mano. Esse cara é pra dar trabalho. Ele está aí falando todas as posições, porque... Eu não sei onde é o cara, tá? Tá no lixo, tá no lixo. Já era, guys. Sem como ganhar, não. Aqui o menor foi melhor do que eu. Olha nada! Eu não tenho kit, então não tem como ganhar, não. Ué, aqui mata! Agora, tropa, vamos fazer uma jogadinha selvagem naquela ligação ali, mano. O moleque está acelerando, nós temos que punir eles, entendeu? A chance do cara querer acelerar pra B é muito grande. Mas vamos punir esse cara na liga aqui. Eu já vou vir doidão com ele aqui, de que suco. Por quê, mano? Tem que pegar esse cara. O bug do meio. Olha lá, ó. Ó, pra daqui a pouco nós abre. Abre, dura e dá. Entendeu? Vamos chegar somando na B lá agora, porque tá rolando pagode na B. E mais um cara veio liga atrasado. É, guys. Aí é meio difícil de prever, porque, tipo assim... Tava rolando muita trocação no bombe. Já tinha os caras no bombe trocando tiro. E como eu matei um na liga, eu não previ que ia ter outro. Só que é... CS2 tá assim, rapaziada. Rapaziada, nós vamos ter que trabalhar essa liga aqui, forte. Esse moleque dali aqui tá meio folgadinho. Vamos descer aqui, vamos tentar pegar ele de novo. O que é isso, gente? Não tem de bem, não. Vamos abrir aqui? É, tá... Tem mais um cara atrasado na liga, rapaziada. A gameplay aqui não tá aquela crocância toda. O balanceamento do CS2 tá uma coisa bem perturbada. O time inimigo apertando o dado sem dó e matando. Meu time... Rapaziada, tá rolando muito pagode na B, mano. Mas eu tenho que ir lá naquela B lá e anular esses caras. O problema, mano, é que eu tenho medo de... Só porque eu vou B agora, os caras vai... Não vai B. Porque meu time não tá segurando, entendeu? E outra coisa. Meu time não comunica. Então, nós vamos ter que dar um jeito de chegar chegando, tropa. Fazer um HI aqui na boca, ó. Deixa lá, deixa lá, olha. Não é que rolar contato, nós vai, tropa. Vamos colocar aqui a boca. Beleza. Ó, tá rolando um pagode lá na tropa. Vamos pegar a sua mão lá. Eita, nóis. O cara tá acelerando. Fica ligeiro que já pode ter cara antecipada aqui na base aqui, entendeu? Pegar a favela lá daqui, ó. Deve tá foda esse cara. Tá banho, banco. Ô, aí, ó. Chamei o defuso, olhei o minimapa, percebi que o moleque não tinha tido nas costas. E eu percebi que o outro cara tava pro banco. Só que eu não achei que ia tá banco, eu achei que tava fundo. E como meu parceiro tava no banco. Só que aí, nóis que ele fez barulho, eu escutei. Chamei o outro defuso, fiz barulho, escutei, tá ligado? Aí, punido. Rapaziada, você viu lá. Uma HNAB, anulou o rush B. Os caras tavam apertando A porque tava confiante. Meu time não tava fortalecendo aquela tropa. Não tava fortalecendo o esquema, entendeu? Que eu acho que vai rolar um pagodinho no meio. Smokezinha meio, tá ligado? Sobe em cima do smoke e tenta punir um caia de graça. Só que eu vou fazer um combo. A smoke é tabelada aqui, rapaziada. Aqui, ó. Tabela smoke. Fechou? É, não dá, rapaziada. Felizmente, aí o moleque tá acelerando no fundo mesmo. Como os caras tão avançando, eu sei que o moleque fez HE, tropa. Então, vamos deixar HE meio. Vamos ler o padrão. Não fez nada. Fez, muito atrasado. Caraca, olha as bombas que os caras tão fazendo, galera. É só perfeita. Beleza. Só vamos ficar aqui, ó. Recuadinho, só punindo erros. Ó, rolou um pagode ali. Vamos tomar esse cara acelerando aqui, rapaziada. Aí é complicado, hein. Nossa, os caras sabem jogar, mano. Meu time não sabe. Meu time não sabe nem um pouquinho. Difuso aí. Que isso, galera. Tá complicado. Ô, meu Deus do céu. A travadeira tá na base, cara. Nem pra... Os caras nem andarem com o moleque, sabe? Fica ligeiro, que toda vez que eu tô matando o cara da liga, tá vindo um atrasado. Então, eu vou ficar aqui. O time já dominou meio, então não tem ninguém, entendeu? Ó, os caras foram pro fundo. Vamos reagir lá. Ô, meu Deus, gente. Tem três caras da liga. Hi, hi. Hi, hi. Legal. Boa. Só parei a mirinha, rapaziada. O outro cara, ele tava pro fundo. Jogou pra lá, olha. Fundo, fundo. Tem mais um? Abre e mata ele aí, verde. Ele tá esmocado. Tá dando bom. Acho que eu enfiotei, tropa. Nem filtrei, não. Ele sabe. Vamos abrir no contato agora, rapaziada? Mb, Mb. Vamos ficar aqui, olha. Porque aí nós jogamos no contato. Deixa aí, guys. C4 tá aqui. Deixa o melhor jogar. Vamos reposicionar agora, que o cara não faz ideia na nossa existência. Entendeu? Reposiciona. O balanceamento dessa partida não tá aquela crocância toda, não, em tropa. Vamos jogar uma recuadinha nesse round aqui agora, porque o bicho tá pegando. Depois eu vou esmorgar esse meio aqui, ó. Só pra poder chamar a atenção. Vou contar um, dois, três, e... Olha lá, ó. Caiu no pé, toma. Vou ficar recuado, porque os caras vão rushar, entendeu? Mas tem que baitar o time, porque o time não tá aquela crocância toda. Ó, explotou um cara meio lá. Vou pegar pra cima do mapa aqui só pra poder dar um help. Olha que aí é f***, mano. O cara morre. Não vai nem pra nada. Vamos dominar esse fundo aqui pra antecipar? Ai, é f***, rapaziada. Não tá legal. Não tá legal, tropa. Que partidaça. O cara tá dando maior trabalho pra eles, mano. Os caras são ruins. Não tá crocante, hein, tropa. Vamos fazer a perfeitinha aqui, ó. Tô só antecipando, tropa. Ó, vamos deixar os caras jogar agora, porque a sequência é nossa e nós tem que valorizar, só. Boa. O cara tá lá na rua. Ele pode vir por aqui, rapaziada. Então, vamos ficar ligeiro. Ah lá. Ah lá, rapaziada. Ele lá no minimapa. O único lugar que tem como esse cara aí é na B. Não tem como ele virar. Então deixa ele jogar. É isso. Dê a vida, porque tá complicado. Vamos lá. Vamos focar esse e-mail de novo aqui, porque eu vou jogar recuado. Só pra poder impedir os caras de ruxar, entendeu? Vou pegar pro banheiro esse round. H&M, boa. H&M pra cá. Vou jogar no contato do azul, mano. Vou beitar ele. Ah, toma cimento. Dois fundos. É, rapaziada. A galerinha lá não tava... Tá ligado? Guys, eu vou ter que beitar da forma mais... desse mundo, porque eu não vou ganhar esse aqui nem a... Eu já sei que eu vou perder. Vou deixar meu time ir em qualquer posição que eles quiserem. Eu vou junto. Deixa eles aí na frente. Porque aqui, mano, filho. Aqui já era. Eu vou beitar esse cara na liga assim. Olha lá, como é que o cara vai, filho? A hora que o time domina essa liga aqui, a chance do cara querer bater aqui é grande. Só vai, só vai, só vai. Vou ficar marcando essa liga aqui porque eu acho que o cara roxou costas. Tenho certeza que roxou costas. Ai, mano, eu não viajei. Eu dormi no ângulo. O cara me travando, mano. O BR ainda tá roxando costas, tropa. Fica ligeiro. Tá ligado. Vamos pra B, vamos pra B. Tomou o helmet. Ele matou pulando. Um de vida, um de vida. Paga aí. Vamos dominar aqui, rapaziada. Pode ter cara meio. Fica ligeiro que os caras vão dar pique aqui, hein. Vamos teifar aqui que pode ter balão. Pode ter roxado o fundo, hein. Valeu? Vai ter mais um. Não vai roxar de graça. Qual o time tá jogando? Qual o time tá jogando? Nessa rua, tropa. Esse cara, ele pode estar em qualquer lugar. Boa. Cara, e você percebeu que eu tô anulando o BRN todo ROD agora, né? Porque ele vai roxar a costa sempre. Ele sempre vai roxar essas costas. Então, tem que anular. Tô jogando bem parado, porque o jogo tá complicado. Fazer uma ganha no meio, pra impedir os caras de avançar. Novo do tipo. Bangar fundo, pra impedir de roxar fundo. Estrafeou o balão de novo. Boa. Ó, sempre estrafe. Porque nós tá jogando em baixo nível. Em baixo nível, os caras são bons de mira. As miras milagrosas, mas são. Sempre estrafe, galera. Sempre. Ó, matou todo mundo lá. Esse último cara, ele não foi exportado. E ele, provavelmente, deve estar pra A. Na verdade, ele é o tipo de cara... Ele rusha B todo ROD. Vamos ficar aqui, vamos punir ele. Ele vai dar o beck por aqui. Uma hora ele aparece. Ó lá, apareceu. Boa. Eu só tô punindo erro, rapaziada. Eu não vou jogar mais nada ali. Eu não vou fazer nada além de punir erro. Sempre estrafe, porque os caras são safados. Pagar fundo naquele pick. Especha o balão de novo, ó. Nossa, mano. Não pega o tiro. Como que ele consegue me deixar com 10 de vida? Isso não existe. Vou pegar fundo aqui e vamos ver se ruxa fundo. Ó, galera. Só avisando de novo, hein. Quem quiser participar do sorteio de uma Flipknife aí, cara. É só clicar no link na... Na... No comentário fixado aí embaixo do vídeo. Fechou? Pra participar. Corram, lá, tropa. Deixa eu matar esse cara meio aqui, mano. É, rapaziada. Pegamos. Beleza. Como nós pegamos esse cara aí, deve ter mais um trabalhando. Deve ter ligação. Tem ligação, tem ligação. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Aí você smokou ele. Aí ajudou o cara. Pula. Ah, ele tá meu, mano. Consegue voltar? Vai ter um cara a costas. Ah, ele não quer derrota, né? Ele dá certo, rapaziada. Pô, mano. Que lindo mundo que a gente vive, cara. Que lindo mundo que a gente vive, tropa. O CS-2 deu ego até pra essa galera aí, mano. Bora pra ver. Tem um alvo travado nali. Cuidado. Ah, ele tá embaixo da água aí, velho. Mata o cara, mano. Mano, todo rodo é o Bernardo sobrar, né? Não, não, não. Que isso, gente Que que acabou de acontecer aqui, gente É, rapaziada, é isso, mano Deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 20k de inscrito, fechou? Vamos ver o que mais E é nóis, rapaziada Get it right